E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG da coleção Nova Guardiões Ascendentes. Dessa vez vamos falar dos Triple Packs da coleção. Ele vem aqui com uma promo do Vicka Volt e uma promo do Sr. Tortunator, tá bom? São essas duas opções aqui que a gente tem. Tio Sam, onde eu acho esse produto para vender? Você acha esse produto na loja oficial da Copag e em qualquer loja próximo de você. Se você quiser um link para a loja oficial da Copag vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para esse produto a Copag envia para todo o Brasil, tá bom? Bom, esse produto aqui é sempre um dos que eu gosto porque ele é meio aleatório, entendeu? Ele não tem aquele ratio da box, então você pode tirar qualquer tipo de carta nesses produtos. Então a Vicka Volt aqui eu não conheço ainda, o Tortunator também não. Talvez eu até conheça, mas eu não me lembro. Se você estiver estranhando esse cenário um pouco, é porque eu estou em São Paulo. Então assim, talvez a qualidade da facecam não esteja tão legal, porque eu estou gravando diretamente do Facebook. Mas o áudio eu tentei manter. E aqui no unboxing mesmo está bem legal aqui, né? Pelo menos pelo que eu estou vendo na câmera parece que está bem legal. Finalmente eu tenho um fundo branco e tudo mais. Isso deve ficar bem legal. Eu vou começar pelo Triple Pack do Tortunator, tá bom? Sol e Lua, Guardiões Ascendentes. Vamos para o loot desse negócio. Vamos ver o que a gente consegue abrir aqui. Eu vou abrir meu Rush e tudo mais. Aqui conta um pouco a história. Expanda sua coleção. Participe da mais nova ação de Pokémon Estampas Ilustradas, que traz para você 3 pacotes de boosters incríveis da nova expansão Sol e Lua, Guardiões Ascendentes. E uma carta holográfica promocional especial para adicionar à sua coleção. Essas cartas são promos? Olha só, elas são promos exclusivas de Sol e Lua. Então elas só vêm nesse produto, tá bom? Muito legal. Não me lembrava desse detalhe. A gente já chegou aqui rasgando tudo. Que beleza, tio Sam. Vamos embora. Tio Sam, e como que eu ganho essa promo no online? Pois é, isso aí é uma coisa que me fizeram essa pergunta recentemente e eu não tenho uma resposta ainda. Eu vou tentar descobrir essas coisas com a Copag. Eu acho que eles podiam mesmo passar a colocar os códigos para se ganhar essa promo aqui no online, não é mesmo? Às vezes um dia vai vir uma promo muito competitiva e isso pode ser bem ruim. Temos aqui o Tortunator com 130 de vida, bonita a arte dele. Holográfico do tipo fogo. Com uma energia de fogo e uma incolor, ele dá um manto de chamas para 30 de dano. Liga uma carta de energia de fogo da Pina de Descarte a este Pokémon. Depois ele dá o Raio de Calor para 70 de dano sem efeito. Praqueza Água, 3 de custo de Recuo. E o número promocional dele é o Sol e Lua 27, tá? SM 27. Essa carta é exclusiva desse produto. Já tô pegando aqui pra mim, cara. Já vai pra minha coleção de Sol e Lua. Com certeza, tá? Vamos agora ao loot desse Triple Pack do Tortunator. Qual dos dois Triple Packs você acha que vai vir melhor? Será o do Tortunator ou será o do Vikavolt? Olha lá, hein? Sem roubar. Não adiciona não. Não corre aí no vídeo. Vou dar o código pra vocês. Vamos começar aqui por esse do Aloha em Teus. Temos aqui um Bar Bolt. Temos um Funtump. Temos um Machop. Um Metang. Um Vanilux. E uma energia de fogo. Esse booster veio bem, não muito equilibrado, né? Tá aí o código pra vocês. Ele nem em rara veio. Vamos passar aqui para o booster do Like Rock na sua forma Midnight. Já começamos aqui com o Rock Rough. Agora foi. Agora sim, totalmente focado. Delibird. Trubbish. Temos um Martelo Avançado. Reprint nessa coleção. Temos um Sligo. E uma Choke Reverse Olo. Eu acho essa aqui uma das melhores cartas dessa coleção. Bem interessante esse booster, na minha opinião, por causa dela aí no final. Temos aqui mais um códigozinho pra vocês. Se você não estiver enxergando esse código, não esqueça de colocar esse vídeo em HD, tá bom? Vai ficar bem mais fácil pra você aí conseguir pegar esse código. Ou não. Se você conseguiu pegar um desses códigos, não esquece de colocar nos comentários do vídeo. Esses códigos estão sendo dados aí pela Tia Copag, hein? Machop Jungmall. Temos um Carvanha. Um Flattinger. Um Fragmento Aquático. Uma das melhores cartas dessa coleção, hein? Que buchem pra vocês aí que gostam dos Pokémon de Água. Pokémon de Água muito mais forte aí, com Fragmento Aquático. E um Machop Reverse. Um Machop da arte legal. Vieram os dois Machops aqui nesse booster. Temos essas duas artes. Eu acho esse da esquerda aqui, ó. Bem mais legal, tá? Vamos lá. Temos mais um código pra vocês. Nesse aqui do TortoNator. Então não veio muita coisa não nesse Triple Pack. Quando eu falo que não veio muita coisa, é porque não veio outra. Rara, mas na verdade veio o Aquapet, que é uma carta boa. Veio o Machop Reverse Olo. E tem também o TortoNator. O que eu recomendo? Você é colecionador assim como eu? Compra pelo menos uma unidade de cada um desses produtos pra você ter essa carta promo, tá bom? Vamos agora aqui pro Triple Pack do Vika Volt. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada aqui. Tudo é descrição e tudo mais. Você vai ter mais três chances, assim como eu, aqui no vídeo. Eu acho que em todos os vídeos meus de Triple Pack, dessa vez eu rasguei ele bem errado, viu, pessoal? Calma aí. Vamos lá, Tio Sam. Opa, bati no microfone. Vocês devem ter escutado uma porradinha aí de leve. Vamos tirar aqui. Vamos agora para o Vika Volt. Sua numeração promo é, agora que ele está focado, ele é Sol e Lua número 28. Então tá aí sequência do TortoNator direto. 150 de vida, carga forte. Uma vez durante sua vez de jogar, você pode procurar por uma carta de energia de grama e por uma carta de energia elétrica do seu baralho ligado ao seu Pokémon como desejar. Bom, esta carta, então, é um reprint. Ela tá com uma arte diferente, mas ela é um reprint. Possivelmente o TortoNator também talvez seja um reprint. Vocês podem me corrigir aí nos comentários. Me desculpem. O Vika Volt eu tenho certeza que ele é um reprint. Eu acho que o TortoNator não. O TortoNator é inédito. E o Vika Volt é um reprint sim do Sol e Lua 1. Ele só tá com uma arte diferenciada aqui. Eu acho essa carta boa, tá? Por ela ter vindo o promo mais uma vez, ela provavelmente vai dar uma barateada um pouco. Mas foi a carta que eu usei na Professor's Cup. Meu deck era Vika Volt com Dragonite. Eu acho bem legal essa combinação. Eu também já fiz uma gameplay dessa no canal. Se você quiser assistir e entender um pouco mais essa ideia. É um deck bem barato. Então eu acho que é importante vocês terem isso daí em mente. Talvez pra jogar For Fun pode ser uma carta bem legal. Tá aí o Vika Volt, então, a segunda holográfica. Vamos agora pro Triple Pack dele. Vamos ver se ele sai um pouco melhor do que o do TortoNator. Se a gente consegue tirar alguma ultra rara daqui. Cadê a torcida, hein? Vamos lá. Primeiro booster aqui, o do Sr. Tapococo. Vamos abrir aqui. A gente começa com o Litwink. Temos um Vanillite. Um Murkrow. Uma Multisubstituição. Um Fletchender. E um Murkrow Reverse Olo. No online eles tinham bugado essa pattern aqui do Reverse Olo. Mas aqui eles acertaram na impressão. Talvez, eu não tenho certeza ainda, se no online... Se no booster inglês eles erraram isso também. Porque no online tá errado. Continua errado ainda. Não atualizaram isso. Se você for lá ver, todos os pokémons noturnos estão com a pattern de fada. E outros tipos também estão revezando aí. O que me guardou aqui na cabeça foi o noturno pro de fada. Mas tem outros tipos errados também, nesse momento. Bellsprout. Gligar. Temos um Jodude de Alola. Martelo avançado. Um Watchhog. E um Sligo Reverse Olo. Mais um códigozinho pra vocês. Não esquece de colocar aí... Será que saiu um Tapulele pra vocês, nesses códigos aí dos Triple Packs? Coloca aí que eu quero muito, muito saber, hein? Vamos lá. Temos aqui agora o Sr. Patrat. Snorant. Puncham. Um Whippy Bill. Um Vaniluxi. E uma Energia de Grama. Não foi o dia de sorte dos Triple Packs. Foi um Triple Pack um pouco azarado da minha parte. Mas provavelmente o seu. Sempre, né? Já que aqui, ó. Um Triple Pack azarado veio pra mim. Agora, às vezes, o seu foi o mais sortudo. Você já abriu um Triple Pack dessa coleção? Coloca pra mim nos comentários o que que saiu no seu loot, tá bom? Não se esqueça. O link pra compra desse produto é o primeiro aí na descrição do vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like agora. Se você é colecionador assim como eu, não esqueça. Comprar pelo menos uma unidade de cada um desses pra você ter essas duas promos aqui, ó. São promos bonitas, holográficas e com numerações exclusivas, tá? De Sol e Lua. Então você só consegue essas cartas neste produto. Você não falou que é um reprint, o Vicka Vault? Sim. Mas nessa versão, nessa arte, é só no Triple Pack, tá bom? Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Se você é novato aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o seu... Se inscrever no canal, deixar o seu like e tudo mais. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aqui. Desta vez a gente atrasou um pouco o lançamento aí das cartas dessa coleção. Mas foi por causa do... De eu estar aqui em São Paulo e tudo mais. Mas não demorou tanto assim também. Vocês vão ter toda a cobertura completa dessa coleção com todos os decks e tudo mais. Fiquem calmos. Tudo vai sair aos poucos, tá bom? Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Spend all my money All of you